Oi, mores! Gente, começando mais um vídeo do Dye Todo Dia. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou compartilhar com vocês uma reconstrução que eu vou fazer no meu cabelo. Vocês podem ver que ele tá aqui, ó, presinho. Gente, já tá acho que no seu terceiro day after, né? E tá aqui, ó, no coque, só pela graça. Gente, eu tava percebendo que já tem um tempo que eu não faço reconstrução com queratina. Eu faço com ovo, às vezes eu uso alguma máscara, né, que tenha queratina na composição, que seja própria, né, pra reconstrução capilar. Só que já tem, acho que quase dois meses, gente, que eu não uso a queratina líquida no meu cabelo. E vocês sabem que é super importante, principalmente para cabelo que tem química, né? O meu cabelo tem descoloração, eu pinto o meu cabelo de ruivo, então ele precisa, né, desse cuidado maior. O recomendado é você passar de 15 em 15 dias, né, ou se o seu cabelo não é tão danificado assim, uma vez por mês. Então eu tô sentindo, sabe, que meu cabelo tá precisando de queratina? Tô sentindo que o bichinho tá precisando. Então eu resolvi ligar essa câmera e vou compartilhar, né, já que estamos no diet todo dia. Eu vou fazer esse tratamento no meu cabelo hoje e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, tá? Aqui no canal já tem vídeos mais ou menos assim, só que hoje eu vou testar uma queratina diferente, né? A queratina que eu costumo usar é a Daniele Gold, que é uma queratina bem baratinha. A que eu vou testar hoje também é bem baratinha, é até mais barata do que a Daniele, gente. Eu vi na loja de cosméticos e fiquei bem curiosa. Como eu já usava a Daniele há um bom tempo, eu falei, ah, vou mudar, né, pra experimentar. Eu gosto de experimentar produtos novos, né, produtos diferentes. Então eu comprei essa queratina, já já eu mostro ela pra vocês. E é isso, tá? Eu vou usar ela hoje, vou fazer esse tratamento. E eu espero que vocês gostem, né, vocês gostam de vídeo assim, né, mais realzão. Então eu já quero pedir o like pra vocês aqui no começo do vídeo, gente. Por favor, o like é super importante. Se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas, né. Esse mês de novembro tá rolando vídeo todo dia aqui no meu canal. Tem muita receitinha caseira, muita dica de cabelo, resenha. Eu tenho certeza que você vai gostar, amiga. Então se inscreva. E lógico, gente, vão lá me seguir também nas redes sociais, né. Não fica me seguindo só aqui no YouTube. Vão lá pras redes sociais também pra gente ficar mais pertinho por lá, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação. E é isso, gente. Chega de falar, né. Chega de enrolar. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu cabelo. Olha só, gente, a situação que ele tá. Não tem mais nem cacho. Olha só, gente. Sempre que eu prendo o meu cabelo no coque, ele fica desse jeito. Sem cacho nenhum. Olha só, três dias, gente. Três dias sem lavar o cabelo, tá? E ele realmente tá precisando de queratina, viu? O bichinho, ó, tá pedindo. Já tem muito tempo que ele não vê. Então é isso, meus amores. Vou lavar o meu cabelo agora. E já volto pra gente começar a aplicação da queratina. Bom, gente, voltei, né. Já lavei o meu cabelo, como vocês podem perceber. Lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, ó, da Kyria. De uei, tá? Ele é um shampoo reconstrutor também. Ele é de uma linha, né, que eu recebi. Que é de reconstrução capilar. Então como hoje eu vou fazer reconstrução, eu quis lavar o meu cabelo com shampoo de reconstrução também. E a queratina que eu falei pra vocês que eu vou usar hoje, gente, é essa daqui, ó. Essa queratina aqui. Ela é da Cabelos Terapia. E é da Kelma. Kelma Matriz. Kelma Matriz. Acho que é assim que fala. Eu nunca tinha ouvido falar dessa queratina, gente. Quando eu fui comprar a queratina, como eu disse pra vocês, eu vi lá a Daniele Gold, que é a que eu uso sempre, né. Já uso há anos. Mas aí eu vi essa daqui lá do ladinho. E eu fiquei curiosa pra testar. Acabei comprando essa daqui. Ela é uma queratina líquida. Cauterização, reposição de queratina. Hidratação e brilho aos cabelos. Todos os tipos de cabelo. Ação condicionante. Então, todos os tipos de cabelo pode usar essa queratina aqui, tá. Ela não tem sal. Ela tem termoativado, sem parabenos e sem óleo mineral. Ela contém 120 ml. E ela também contém filtro solar, gente. Olha só que legal, né. E o pH dela é de 3,5 a 4,5. Aqui são as informações, né, de como usar esse produto. Só que eu achei, gente, que não fala muito, sabe. Eu achei que ficou faltando. Aqui só tá falando pra você aplicar no cabelo lavado, né. E deixar de ir por 15 minutos, né. Normalmente eu faço isso mesmo, né. Normalmente as queratinas têm esse tempo de ação. Porque não pode ficar muito tempo igual uma hidratação. Porque queratina, se você deixar por muito tempo no cabelo, pode dar efeito rebote, né. O cabelo pode quebrar. Ao invés de restaurar o cabelo, o cabelo se parte, né. Se quebra. Então eu vou fazer o que tá aqui, ó. Na indicação, tá, gente. Eu vou usar, né, aplicar. Vou dividir o meu cabelo aqui agora. Eu vou dividir o meu cabelo. Vou destescer primeiro, né. Porque ele tá bem embaraçado. Eu lavei o meu cabelo duas vezes com shampoo, tá, gente. Eu não lavei só uma vez, não. Porque eu senti que o meu cabelo tava bem sujo. E também quando eu faço reposição de massa capilar, né. Que é fazer a reconstrução. Então eu prefiro lavar duas vezes pra que a queratina penetre, assim, sabe. Mais facilmente no fio. E na queratina, gente, também tá falando pra enluvar, né, o cabelo. Tipo, aplicar a queratina e enluvar. E olha só como meu cabelo tá embaraçado. Se eu aplicar a queratina num cabelo embaraçado desse, gente. Não vai adiantar de nada, sabe. Na hora que eu for enluvar, pode até quebrar o meu cabelo. Porque a queratina, ela deixa o cabelo mais rígido, né. Então agora eu vou dividir aqui o meu cabelo. Pra começar a aplicação da queratina. E agora vamos lá, gente. Ela tem esse borrifadorzinho aqui. Eu não sei se é bom, né. Tomara que seja. Então eu vou lá. Vou testar junto com vocês. Vou começar a borrifar assim, tá. Por todo o meu cabelo. Ó, gente. O aplicador dela é bem bom, tá. Sai bastante queratina, ó. E o cheiro é muito gostoso. Eu amei o cheiro. Aí, ó. Agora a gente vem e enluva o cabelo igual a marca tá pedindo. Gente, eu tô sentindo meu cabelo encorpar já. Vocês acreditam? Nossa, ele encorpa na hora o cabelo. Tô tem que tomar cuidado, tá. Pra não... Não quebrar, ó. Não vou enluvar muito não, tá. Já enluvei. E agora vamos para a próxima mecha. Pronto, gente. Ó, já apliquei nas duas primeiras mechas. E agora eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. E agora eu vou fazer isso por todo o meu cabelo. Gente, acabei de aplicar a última mechinha. Gente, o que eu posso falar já assim de antemão pra vocês? Eu tô gostando assim bastante, né, do efeito que ela tá dando. Porque como eu disse, gente, ela... Assim, você aplica, ela já fica bem encorpado o fio, sabe. Ela não é igual a queratina Daniele Gold. A Daniele Gold, ela dá uma encorpada. Só que mais depois que ela faz a ação, né, de 15 minutinhos. Essa daqui, você mal aplica e ela já deixa o fio grosso. Se não tomar cuidado, vai quebrar o cabelo, gente. Eu percebi isso, tá. Então, quando vocês forem usar, né, caso vocês comprarem essa queratina, disteçam o cabelo igual eu fiz. Mesmo com o meu cabelo distecido, eu senti uma certa dificuldade. Porque ela meio que começa a deixar o cabelo grosso. E aí parece que quer embaraçar ao mesmo tempo, sabe. Então eu achei, tipo, meio sinistro, né. Mas enfim, tô gostando até então. Só tenho que tomar um pouco de cuidado mesmo. Agora eu vou deixar agir aqui por 15 minutinhos. E aí eu volto pra continuar o processo dessa reconstrução capilar, tá. Então, pera aí. Gente, voltei. Já passou os 15 minutos da queratina, né. E olha só. Já tá até um pouco seco, vamos supor assim, sabe. E eu não prendi, tá. Eu deixei o meu cabelo solto mesmo. Agora eu vou passar essa máscara aqui, ó. Por cima do meu cabelo. E vou deixar agindo por mais uns 15, 20 minutinhos. Tem gente que passa a queratina e, tipo, não faz esse passo aqui, né. Que é passar o creme. Já vai lá e enche a água normal e passa condicionador e finaliza. Mas, gente, eu gosto, sabe, de fazer isso porque o meu cabelo fica mais hidratado, né. Essa máscara aqui que eu vou usar hoje, ela é de nutrição, tá. Ela contém azeite de oliva e depantenol. Então, eu vou usar ela porque ela é muito boa. Mas, se você não tiver essa máscara, você pode usar a máscara que você tiver aí na sua casa, tá. Eu não vou dividir o meu cabelo agora em mechas nem nada. Eu vou somente pegar assim, ó, o creme. E vou aplicar por cima, bem despropositalmente, assim, tá vendo? Ó, gente, já passei desse lado. E agora eu vou passar desse daqui, também fazendo a mesma coisa, tá. Ó, gente, já apliquei desse lado também. E eu dou uma enluvada, assim, ó, nas pontas, só pra dar uma potencializada a mais, sabe. Agora eu vou prender aqui embaixo, ó, fazendo um coque aqui, assim. Vou colocar agora a toquinha, tá, gente. E é isso, meus amores. Agora eu vou deixar agir por uns 20 minutos. Aí eu vou enxaguar, passar condicionador. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ai, então calma aí. Uma hora depois... Mores, voltei pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só como ele ficou depois que eu finalizei o cabelo. Depois que eu enxaguei, gente, a queratina junto com o creme de hidratação que eu passei por cima, meu cabelo ficou muito, muito macio, desmaiado na hora que eu tava enxaguando. Eu fiquei muito feliz porque essa queratina, gente, me surpreendeu. Porque na hora que eu passei, como vocês viram a minha reação, né, ela endureceu o meu cabelo, né. Eu senti o meu cabelo na hora já encorpando ali, sabe, recebendo a queratina. E eu fiquei com medo dela deixar o meu cabelo duro, né. Porque eu nunca usei queratina, na verdade, que deixasse o meu cabelo duro. Mas eu já usei algumas máscaras de reconstrução que deixou o meu cabelo meio enrijecido, né. Mas essa não, gente. Na hora, né, que você passa, ela ficou. Mas na hora que eu enxaguei junto com o creme, passei o condicionador. Gente, sério. Ela ficou, assim, muito emoliente. O meu cabelo não ficou nada duro, nada enrijecido. E o meu cabelo, ó, ficou assim, gente, lindo. Maravilhoso. Eu amei o resultado dessa queratina no meu cabelo. E eu quero indicar pra vocês, gente. Sério, se você ainda não testou essa queratina, testa, porque vale muito a pena. Eu paguei R$8,00 nessa queratina aqui. E eu achei que é, tipo, né, bem baratinha, mas ela fez um ótimo trabalho, né. Porque às vezes a gente julga produtos baratinhos, não vai resolver, né. Não vai dar aquele tratamento. Mas ela deu um tratamento bem power no meu cabelo. Olha só. Vocês viram, né, que no começo do vídeo meu cabelo não tinha mais nem cacho. Porque ele já tava três dias de day after também, né. Mas olha só. O tratamento, gente. O brilho que deu no meu cabelo. Eu fiquei muito feliz. Porque normalmente o meu cabelo tem esse resultado quando eu faço nutrição, né. Mas olha só. Reconstrução. E o meu cabelo ficou assim. Muito maravilhoso, gente. Eu amei. O meu cabelo, ele tá grosso, né. Principalmente as pontas, que são as partes mais finas do meu cabelo. Mais ralinha. E eu tô sentindo ele bem encorpadinho, assim. E tá muito macio. Não tá duro. Como eu falei, meu cabelo ficou muito, muito macio. Mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o tratamento, né. Eu recuperei o meu cabelo, né. Em casa. Com essa queratina baratinha. Então se você está precisando aí recuperar o seu cabelo. Faça esse tratamento. E depois volta aqui e me conta qual foi o resultado no seu cabelo. E esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê amanhã para mais um vídeo, tá bom? Um beijo e tchau.